Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Professor Fredson trazendo aqui uma questão que aborda produtos notáveis, beleza? Mais precisamente, quadrado da soma de dois termos, tranquilo? Então, diz o seguinte, a nossa questão, sabe-se que xy é igual a 72 e x² mais y² é igual a 306. Qual é o valor do quadrado da soma de x mais y, né? Ou seja, de x mais y elevado ao quadrado. Pessoal, seguinte, vamos relembrar aqui os produtos notáveis, certo? O quadrado da soma. Essa expressão aqui, x mais y², ok? Isso aqui é o quadrado da soma de dois termos, certo? Como é que se desenvolve esse produto notável? Isso aqui, pessoal, é sempre igual ao quadrado do primeiro termo, certo? Então, quadrado de x mais duas vezes o primeiro, que é o x, vezes o segundo, que é o y, mais o quadrado de y, tranquilo? Então, é dessa forma que se desenvolve. Mas também, galera, veja o seguinte, eu posso modificar, né? Eu posso modificar a posição desses três termos aqui, ó. Eu simplesmente posso escrever o quê? x² mais y² mais 2xy, tranquilo? A ordem das parcelas não altera o resultado, beleza? Isso daqui continua sendo x mais y², beleza? Só, gente, que agora eu posso fazer as devidas substituições, ó. Note que xy é 72. Então, aqui, ó, eu posso substituir por 72, tranquilo? Então, ó, vamos lá, ó. Então, aqui eu vou substituir por 72. E essa expressão aqui eu posso substituir por 306, tranquilo? Então, acompanha aqui o raciocínio, ó. x² de x mais y, não é isso? É igual... Quanto é que é o quadrado de x mais o quadrado de y? 306. Então, é só substituir aqui por 306. Mais duas vezes... Quanto, pessoal? Duas vezes xy, que é igual a 72. 72. Duas vezes, pessoal, 72 é 144. Então, ó, x² de x mais y é igual a quanto? 306, ok? Mais 144. Primeiro faz a multiplicação, tranquilo? 144 mais 306, pessoal, isso aqui é igual a 350. Então, o quadrado de x mais y é igual a 450. Essa aqui é a resposta do nosso problema, do nosso exercício, beleza? O quadrado de x mais y. Então, isso aqui é 450. Tranquilo, pessoal? Então, espero ter ajudado. Espero que vocês gostem do vídeo. Curte aí o nosso vídeo, certo? Compartilhe com seus amigos e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.